Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora aqui subindo a Indenadora ontem né, acho que é isso que é o nome dela. Enfim, o que que tem por aqui? Isso apareceu, gaviota, ok, era gaviota ninja, uma coisa que ia fazer, ui, recarrega aí galera e você taca fogo. Ok, agora estou em uma situação mais confortável, não, o que que eu vou fazer? Ah não, você ataca o normal ele, você usa aura de me, merda. Ah, cliquei muito errado, mas pelo menos ela tinha levado um dano, então não foi 100% à toa. É, fogo mata esses caras também, então vão saber. Pega ali ó. Tenho certeza se naquela área ali eu der um molezinho, ver uma galera bater. e bater. Ih, aqui se eu mover também vai ver o pessoal me agredir. Então eu vou usar a pra dela para me relar. Hum, ah, rela tudo mesmo. Não importa. Agora sim, aqui vai ser, vai ser estação violenta. Ah, usa logo o gelo nele para matar. Deve terminar de matar direitinho. Aqui não pode ficar sem MP, é o Luka aqui, nossa senhora do céu. Aqui vai ser pancadaria seguida de pancadaria. Consegui incendiar o martelo dele antes dele conseguir usar, então isso já ajuda muito. Gaviota derrotada. Agora só um tapa ali no clono. Resolvido. Mais batalha. Ai. Será que isso aqui, ah, perdeu os dois sim. Talvez, mate. Não, com certeza. Nossa senhora, deu muito dano. Ah, e não subestime no golpezinho. Primeiro golpe, culpa do jogo, mas pô, ele funciona muito bem. Ah, nem sei o que fazer. Vou fazer isso. Taca fogo ali. Taca gelo aqui. Será que eles morrem só com um golpe de... Tipo, com um golpe de fogo eles morrem, mas com gelo eu não sei dizer. É, morrem sim. Ah, todo mundo deu a cara. Ok. Agora só dar uma passeada pra poder concluir o mapa, né? Porque como eu tava no meio de batalha, ele não contou muito como se eu tivesse passado por aqui. É, eu acho que é isso mesmo. Ok. Hum. Essa parte. Então, essa parte aqui, o que acontece? Essa galera ali. Essa parte aqui. Pô, era bom se pegasse os três. Ok. Matei? Matei. Não, e aquilo, né, também. Eu tô latando um mosquito enquanto jogo, mas também tentando fazer uma palma. Ó, que aqui ó, tem dois caminhos aqui. Tem esse caminho aqui do canto. Que eu caio nessa área aqui, medona. O brinco de prata. O que que é o brinco de prata? O brinco de prata é um item maravilhoso. Na real acho que só tem isso aqui pra pegar esse item aqui debaixo. A argola de prata. Outro item aqui ó, que é pitelzinho de item. O que que eles fazem? Um deles aumenta acho que 25% do seu HP e o outro corta 25% do uso de MP. Então... Incrível. Só que... O que acontece? Quem tá com o que agora? Eu acho que você tá com um cinto veloz. Você tá com a faixa. Eu vou então botar esse item em você. Que aumenta. Porque tipo, o resto tá precisando de velocidade, de pancada, etc. Eu vou ter que botar com essa galera de novo. Mas pelo menos eu já sei como é que fazer uma combinação efetiva. E agora eu acho que o golpe dela de gelo, não sei se vai custar um. É, custa um agora. Porque... Ele não tem a vírgula, né? Então... Foi de... Dois pra um, porque não podia ser um vírgula de T5. Então aproximou pra baixo. Ok, tem um itemzinho aqui também, como eu já pego antes. Acho que ele é muito bonito. Mais um itemzinho aqui. Ah, saber que ele ia querer... Ah... É, se eu sair usando magia assim de cara, pelo menos eu... Coloco item ou até mesmo magia pra recuperar meu HP. Derrotada. Ah, aqui tem uns passarinhos, né? Opa, peluça é isso? Não? Que vacilo! Ah, e aqui tem uma coisa interessante. Que eu falo com ele. Bom, tem assunto legal isso. É uma linda visão. Você não vai me deixar sozinho, né? Aqui, tome isso. Então você tem que ficar falando com ele. Mais três, quatro vezes. Pra ele encher o saco e te dar um item pra você meter o pé. Além disso, aqui também tem uma coisa... Não lembro muito bem onde, mas... Tá, tem um item aqui. Vamos ver. Quero pegar os itens antes de salvar. Opa, pílula da velocidade. Muito bom. Pô, agora que eu to boado com uma coisa. Falta quanto pra eu conseguir? Falta vinte e um de TP. Puts. Vou ter que voltar um pouquinho só pra eu poder pegar esse TP o suficiente. Que é tão pouco que falta pra eu conseguir... As habilidades vão me ajudar muito no próximo boss. Tipo, tem uma batalhazinha ali na frente, mas ela não vai dar tanta coisa de TP assim, eu acho. É, pronto. Eu fiz aqueles passarinhos ali duas vezes só pra... Eu ganhei oito de TP, então agora falta menos, né? Faltava vinte e um, agora falta treze. Deve faltar isso, mano. Vamos lá, eu vou usar a minha... no abrigo. E vamos que vamos. Que aqui já é a parte final do... da montanha, né? O topo dela. Opa, tem um item aqui também. Armadura Dourada. Será que vocês podem usar... é um dourado? Não, podem não. Machismo. É, a armadura dourada melhora bastante. Ah, eu vou usar isso aqui, cara. Tipo, um SP... Top 3 de ataque? 3 de ataque não é quase nada. Desgraçado, né, cara? Hum, ok. Ah, pelo menos eles estão aqui. Ah, pelo menos eles estão aqui. Morre! Morre! Ah, ganhei oito de TP e agora... Terceiro de mais quatro. Ah, eu sei que se eu falar com eles de novo vai aparecer esse galerão aí. Que engraçado, né, cara? Chega mais piada aqui. Isso! Citar que o golpe primeiro da Lucca, se eu fizesse ali, já seria o suficiente para pegar nos dois. E eu poderia usar o Ciccone depois com o Cone para matar os dois. Então, eu gastaria a mesma quantidade de GMP. E teria resultados bem melhores. Mas, ok. Será que isso vai pegar os dois? Vai matar os dois? Agora vai aprender várias coisas, né? Fatiar, Napalm, Espada de Fogo, Espada de Gelo. Delícia! Tá, antes de entrar aqui, né, que é onde fica... Hum... Eu acho que eu vou usar, na real, a Magia da Marley para poder... ...realar geral. Para depois usar... Cadê meus éter? Ah, eu tenho 23 éter também. Ok, vamos que vamos. Então, esse boss aqui é parcialado em duas partes. Ei! Não suba aí! Vieram pegá-la, quer dizer, a Massa Muni? Sim! Como imaginável. Espere um segundo, tudo bem? Ah, irmão! Como... Onde está você, Massa? Que foi, Muni? De novo, não! Então, acho que se tornará um herói segurando a Massa Muni, não acha? Que palhaço! Os humanos são todos iguais, não são? E como você... É como você usa a espada que é importante, e não apenas que tenha a mais forte. Vocês não podem entender algo tão simples assim. Creio que isso prova que são humanos. E o que devemos fazer? O de sempre, testá-los. É assim, e assim dá-los as chances de se divertir um pouco. De nos divertir um pouco. Tudo bem, aqui vamos nós! Um! Caramba! As criancinhas são os... Capetinho! Caramba! 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 Você só pega aí uma? Ok! Então... Caramba! 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 E aí eles ponta atacam sempre que alguém bate nele Nossa esse golpe do Crona ele lande o MP dele, quer que é 4 cada um no momento que ele tem nem 40 Ele consegue usar 8 golpes e vai ficar sem Oh caramba quem é essa Hum Desgraçado Vamos usar logo isso aqui Enquanto isso usa na palma de escada só para dar um dano E aí ganhei a primeira parte Vindo ao primeiro nevezinhos E aí Márcia, esses aí são bem fortes Ninguém durou tanto assim desde Sairos E o que devemos fazer? Lutamos para valer é claro Tudo bem, é isso Sem mais joguinhos Com a bravura de massa E o cérebro de mundo Somos incontroláveis It's all try It's all power every one girl will devour Vamos 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 Mas é o que? Tá, usei a tempo pelo menos. Isso ele está contra-atacando? Não sei dizer o que ele está fazendo. Não, ele vai usar o ataque agora. Então já vou usar o girólico e napalm. Caceta, tirou muito dano em todo mundo. Agora que eu vi. Meu amigo estava pronta para envelar todo mundo. Eu acho que vai dar esse golpe. Esse golpe é maneiríssimo. É, ele tira bem, né cara? Ele tem o que vai virar. Ele tem o que vai virar. É, ele tem o que vai virar. É, deve estar fora. Ok, não... Eu ouvi mais do que ele vai virar. Mas eu não tomei, é grande ou... Mas é um golpe que... E, eu não posso fazer agora. Hum, eu vou usar o giriolho, tomara que o giriolho não morra, não morra o giriolho, amor de Deus. Taca ali na palma, taca ali na palma. Bora. Tem que usar a poção ali na palma. A poção normal nele, hum, desgraçado. Ah, deu tempo, ainda bem. Ah, mas não precisava de tudo isso, na real. Vou usar o narpalma. Só para garantir um pouco de dano na partida, né? Au. Bora. Ah, derrotado. Ui. O boss é complicadinho. Eita, tudo certo, suma de nível. Eles nos derrotaram, Massa. Isso foi divertido. Você acha que eles dois consertarão? Será que encontrarão o nosso dono atropiado? Sim, tudo ficará bem. Então é isso, agora eu vou pegar a Massa Muni e ver que algo terrível aconteceu com ela. Ai meu Deus, o mosquito fugiu. Olha só, ela está quebrada. Então essa é a Massa Muni, parece que está quebrada há séculos. Permita-me, conduziremos o vento até a base da montanha. Boa sorte para vocês. Vamos que vamos. E é isso aí, no próximo episódio eu vou estar indo ver com alguém que pode ser digno de usar a lendária espada Massa Muni. Então até o próximo episódio. É nóis!